Fala galera, to aqui, bem no inicio do video Pra ta fazendo o que? Pra ta falando o que na verdade Pra você estar se inscrevendo no meu canal que não é inscrito E deixa o seu like Se você gosta de Dragon Ball, já deixa o like Seu amigo gosta de Dragon Ball também Compartilha esse video com seu amigo, por favor vai Compartilha, vai 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 Foi? Ahn, vocês devem estar ouvindo um barulho aqui Que é da... De uma maquina de lavar roupas, eu não sei o nome Enfim, mas enfim Mas, bom galera Aproveita o video ai, ta bom? Se inscreve não, que não foi inscrito Meta desse video Quarenta likes será que a gente consegue? Então vamo la Bom, é... Senta e teve a protone e aproveita esse video, vai Aaaaieß O poder de cigarro me assusta. O poder de cigarro me assusta. URGH! URGH! AHH! AH! AAAAAAAH! URGHHH! URGH! 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 Acabou! Que troca! Por favor, me dê suas energias! Vou esperar você fazer seu último golpe. Goku! Vamos ajudar eles! Vamos ajudar ele! Eu vou te ajudar, Son Goku! Jiren, você cometeu um grande erro, me dando outra chance! Eu vou aumentar o meu poder ao máximo! Eu quero aumentar o meu poder ao máximo! Você me ajuda, Jiren! Impossível! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL